Olá, amados, sejam bem-vindos ao Ative Seu DNA Podcast, Valnice Em Biomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para você enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. Estamos aí na nossa série Esgotamento Emocional e vamos para o segundo episódio dessa série. Agora, para você descobrir como você pode se recuperar, renovar, na verdade, a sua mente, o seu corpo e seu espírito e ter uma vida mais leve e feliz e, finalmente, se livrar desse esgotamento. A gente vai ver que é um passo a passo, mas aí nós vamos detalhar tudo para você, né? Deste passo a passo de como você pode sair dessa situação, desse esgotamento emocional. Então, se você está passando por alguma situação de ansiedade, depressão, está se sentindo cansado, esgotado, não perca esse podcast porque a gente vai ver todas as estratégias que a gente pode utilizar, físicas, mentais e espirituais, para que isso possa acontecer. Então, já vou aí perguntando, né? A gente terminou o nosso podcast falando da história de Elias, né? De como ele se sentiu esgotado, né? Esgotado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, em todos os níveis e como Deus cuidou dele, né? Então, quais foram as estratégias? Eu vou voltar revendo quais foram as estratégias, né? Que Deus teve com Elias, né? Que o anjo, né? Desde as necessidades físicas até as espirituais, mentais, emocionais. Gente, qual foi a estratégia que Deus utilizou com Elias para que a gente também possa ter um norte de como que a gente deve, quais são as estratégias que a gente deve ter para renovar a nossa mente, nosso corpo, nosso espírito? Primeiramente, por que Elias se sentiu nesse estado? Ele desafiou os profetas de Baal, pediu fogo do céu. Foi uma manifestação sobrenatural de Deus, singular. Mata os profetas de Baal, que ele buscava o avivamento em Israel. Ele viveu fugido de Acabe, que queria matá-lo. Viveu, ele foi provido por Deus em suas necessidades em determinadas ocasiões. E desta vez, quando Deus disse, você vai comparecer diante do rei, a bia seca, ele estava tão perto de Deus que ele declara, não choverá, nem cairão orvalhos, senão, segundo a minha palavra. Significava, eu sou a boca de Deus. Então, Deus estava tão com ele que ele era liberado. Então, ele esperava trazer o avivamento em Israel, porque o estado da seca era o pecado. Então, depois dessa experiência do monte Carmelo, em que Deus responde a oração, vem fogo do céu, todo o povo grita, só ia ver a Deus, só ia ver a Deus, só ia ver a Deus. Amém. Deus manda chuva. Então, o que Elias pensa? Conseguir. No meu ministério profético, levar o povo de volta a Deus. Mas ele chega em Samaria, o que ele encontra? Nada mudou. Nada mudou. E o que vem? Apenas uma ameaça de morte. Então, Elias está cansado fisicamente. Mas ele começa refletindo, o que adiantou? O povo não volta para Deus. E aí, onde entra o desânimo. Aí, onde o cansaço físico, dá o estado de cansaço físico, lhe leva a um desânimo, porque você não tem ânimo para fazer nada. Aí, por isso é que entra a alma aí, e ele vai e diz, por quê? Por que eu vou continuar pregando? Eu já preguei tanto tempo. E qual é o resultado que eu estou tendo? Um decreto de morte. Aí, ele teve medo. Claro, nessa hora você tem medo, por quê? Começa a olhar para as circunstâncias. Você perde a fé. E quando ele para e diz, eu não sou melhor do que os outros. Eu quero morrer. Ele cai num sono profundo. É o sono da depressão. Mas ele é um profeta de Deus. Elias vai aparecer lá no monte com Jesus, na transfiguração. E Deus cuida verdadeiramente. Você pergunta quais foram os passos. É impressionante ver que a primeira coisa que Deus faz é mandar comida sobrenaturalmente. Quando vem o anjo. Suprir suas necessidades físicas. Eu imagino que comida gostosa, né? Feita pelos anjos. E comida gostosa. Ele ficou muito tempo ali. Os corpos levavam o pão para ele comer. Bebia, só. Ele estava lá no amor, na dieta. Agora, comida do céu. E diz, dorme. Tudo quanto Deus diz foi descansa. E muitas vezes o que Deus vai dizer para você. O que você está precisando é dormir mais. É ir contemplar a natureza. É ter um momento de refrigério físico. É ouvir uma música. É cantar um hino. É brincar com as crianças. Então, Deus cuida suas necessidades físicas. Dando comida e dizendo, dorme. E é interessante que não foi só uma vez. Depois, de novo, come mais. Por quê? Porque a jornada é longa. A jornada é longa. Mais adiante, a gente vai ver outros aspectos dentro da experiência de Elias, que é muito rica, não é? Que estamos vendo Deus. Então, Deus vem e satisfaz suas necessidades físicas. Depois, ele vai e caminha até o monte de Urembe. A força da comida. Então, Deus sustenta o seu corpo para que ele aguente uma jornada de 40 dias. É um alimento sobrenatural de energia física. Você ainda tem um caminho a seguir, mas eu lhe darei forças físicas. Porque você precisa. Porque quando o seu físico está bem, a sua alma está bem, e o seu espírito está bem, não podemos ligar. Mas aí, depois, quando ele diz, eu estou só. Eu digo, não. Você precisa de companhia. Você precisa de gente com quem se abrir. Deus tem sete mil joelhos iguais aos seus, que não se dobraram diante de Baal. Sai da caverna. Vai se encontrar com os seus companheiros de ministério. Você não está sozinho. Então, está satisfazendo suas necessidades sociais. E também suas emocionais. Porque Deus vem e se comunica. E traz cura para ele. Vem falar de uma maneira muito suave. Então, é o emocional. O Deus que toca as suas emoções para trazer paz. Para trazer tranquilidade. Deus não chega gritando. Porque primeiro ele ouve o som do vento. Ele ouve a tempestade. Mas Deus quer dizer, não, eu não estou aí. Aí, nessa sombra, nesse sicil, nesse sussurro. E, finalmente, Deus mostra o propósito. Aí, toca o lado espiritual muito profundamente. Elias, você é um profeta. Deus tem um propósito na vida dele. Ele não ia morrer. Ele não ia passar pela morte. Ele seria arrebatado. Mas ele não podia deixar o lugar profético vazio. Então, Deus mostra. Ainda tem um propósito. Você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Ainda vai ungir o rei, então. Sai da caverna. E cumpra o teu ministério. Deus não tratou Elias com rigor, com condenação. Mas Deus tirou Elias. Daquele estado de esgotamento físico, emocional, mental, social e espiritual. Muito, muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Então, a gente já falou que a gente vai começar com as necessidades. Como que você pode renovar, né? Sua mente, seu corpo e seu espírito. E com as estratégias que a gente pode utilizar. Primeiro, nós falamos para você realmente, o primeiro passo, é ter esse descanso e fazer essa investigação de saúde para ver realmente se tem algum problema físico, alguma deficiência, alguma vitamina, algum hormônio que esteja aí fora do lugar. Que você pode ajustar para que realmente você não chegue nesse nível, né? Não chegue nesse ponto. E fisicamente, o que a gente pode fazer? Porque Deus primeiro atendeu a sua necessidade física, dando para ele um prato de comida bem saboroso. Então, o que a gente fisicamente pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer isso. Que vai contribuir para que realmente a gente saia desse estado de esgotamento, né? E saia aí, quem está na depressão, saia do estado de depressão, saia desse estado de ansiedade ou de pânico. Então, a gente vai começar, você citou o primeiro aí, descanso, né? A questão do sono. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência em relação ao sono. Se você sente, hoje a gente sabe, a ciência já comprova que a gente tem uma higiene do sono. Então, é importante que a gente durma de seis a oito horas por dia, pelo menos, né? De preferência no mesmo horário, durma no mesmo horário, acorde no mesmo horário. E isso é muito importante, mas eu queria que você falasse assim na prática. Se você sente diferença quando você dorme menos, quando você dorme pouco. Você sente diferença no outro dia em relação quando você dorme bem? Se isso já causou, já contribuiu para o seu esgotamento? Nós temos que prestar atenção ao nosso criador, aquele que tem a patente de criação. E ele sabe exatamente aquilo que precisamos. Por isso ele criou o dia e a noite. Nós vemos uma sociedade que faz tudo para contrariar o que é normal, com prejuízos físicos que terminam chegando ao espírito. Deus sempre trabalha a partir do espírito até chegar o físico, mas o diabo trabalha no nosso físico. Exatamente, vai nos privar de algo que é o que contribui para todos os demais problemas, porque somos um ser integral. A noite foi feita para descanso. Aí nós criamos a luz elétrica e criamos todo o mecanismo para não dormir. Se olharmos para a natureza, olhar para o canto do galo, nós vamos saber. As pessoas que trabalham no campo, por exemplo, que não têm as distrações, deitam cedo, cedo deitar e cedo erguer. O sono, e já que você tocou no sono e no descanso, 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 porque o descanso tem vários sentidos, descanso físico, descanso emocional, descanso espiritual. Quando Deus, por exemplo, institui o sétimo dia como dia de descanso, o sábado, shabat, a própria palavra shabat, transliterada para sábado, significa descanso, um dia de repouso. Deus estabeleceu que a cada sete dias o homem deveria reabastecer as baterias físicas. E quando você faz o físico, o emocional espiritual. Se você não dorme, aquilo que o corpo necessita para estar bem, você não funciona no dia seguinte. Você está cansado, você está irritado, você não produz. Sobretudo quando o seu trabalho envolve o intelecto, que você tem que sentar, estudar, refletir. E se o seu trabalho é o desse movimento, você passa o dia liberando a adrenalina para poder aguentar. Lá no curso de mordomia do corpo, falo muito sobre o sono, a higiene do sono, por causa de experiências também pessoais. Lá vão as experiências pessoais. Eu já falei aqui que daquela primeira experiência, no primeiro podcast, que você perguntou, já teve. Eu falei dos meus primeiros anos em África. O esgotamento veio de quê? Da falta do sono. Da falta do sono. Começou aí com a falta do sono. E a despeito de eu ter vencido isto, ter vencido aquela experiência com autoanálise, estudando e pedindo a Deus o que é que eu tenho que mudar e Deus mostrando áreas que tenho que trabalhar na minha alma, eu me abutei a dormir pouco. E quando voltei para o Brasil, eu vivia entre um quarto e um púlpito. Cada semana eu estava num lugar e eu tinha uma semana. Era verdadeiro avivamento. Eram dias de avivamento. E nós que estamos envolvidos, assim, nesse tipo de trabalho intenso com as pessoas, não é só o pastor que vive isso, todo mundo que cuida de pessoas. Todo mundo que cuida de pessoas. Esta semana mesmo, a minha sobrinha, ai, tia, porque eu trabalho com plantões intensivistas, foi uma semana tão intensa, coisa que eu quase disse ao meu chefe, vou pedir as contas. Porque você trabalha com as pessoas, quer restaurar. Quem vive nessa questão, precisa prestar atenção, porque corta muito o sono, tem que dar plantão, tem que trabalhar até tarde, ou está fazendo um curso, aí não dorme. Nós vamos pagar. Uma vez, eu estava muito estressada, não chegou a afetar minha mente, nada. Eu alcançava o físico, porque foi onde eu estava numa ponte aérea, entre São Paulo e Brasília. Vai para lá, vai para lá, viagens, desgastam. E via, em vários países, mudança de fuso horário. Eu estava ao ponto da corda quebrar. Quebrar, assim, fisicamente. Não era emocionalmente, não chegou a afetar, mas era o físico que... Ai, meu Deus. Aí já não fazia os exercícios que deviam. Aí não comia na hora certa. Aí viagem para cá, viagem para lá. Noites de viagem. E Deus lembra, porque eu fiquei, preciso parar, preciso parar, preciso parar. Preciso ir à clínica, à clínica naturista, porque eu gosto, porque tem toda a rotina. E quando chegaram lá, examinaram tudo. Meu, como é que... Falaram para mim assim, como deixaram a pastora chegar no estado desses? Aí ele mandou depois, o terapeuta, na minha receita. Deus perdoa sempre. O homem, de vez em quando, a natureza nunca. Então, nós vamos pagar caro a falta de sono. E eu ainda me vangloriava, às vezes, porque, às vezes, ainda eu estava estudando isso aqui e tudo, e pensando que, muitas vezes, nós criamos uma certa cultura de culpa entre nós. Primeiro, pergunta, quantas horas você dorme? Parece que você dorme pouco. É uma coisa boa. Ah, você dorme só poucas horas. Agora, você me pergunta quantas horas você dorme, eu digo, minha meta hoje é dormir. Eu tive que chegar a um ponto na minha vida que destabeleceu a meta, dormir. Dormir, durma sem culpa. Aí eu digo, você vai dormir sem culpa, porque, às vezes, você se sente culpado. E eu dizia, eu trabalho cada dia até a última gota de energia. Só que, quando eu deitava, o sono que chegou ia embora. Sim. E eu já dormia com o computador ali ao lado. Pã, 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 pã. Depois, comecei a sentir os efeitos. Comecei a sentir os efeitos. Parece que a energia física foi embora. Aí eu fiquei conformada. Aí eu tenho um cassarço crônico, quando estou deligando para o corpo, o que é que ele sente? Você vai sacrificando, sacrificando. Aí foi quando eu cheguei à clínica lá do doutor Fri, aquele lá da clínica de medicina preventiva. Aí, todos aqueles testes de computador, tinha lá os gráficos. Ele me dizia assim, o que você permanece em pé é por causa da sua alimentação, porque não aumenta a energia física. Mas a minha mente é tão forte, meu espírito ficou sempre suplantando. Aí, com o dia que eu descobri, fui até para o carro do relógio. Meu Deus, eu preciso de um profissional. Porque aí você começa a estudar quais as consequências de não descansar, de não dormir. E eu sempre dizia, olha, na área de descanso, eu não sou exemplo. Não me sigam. Porque realmente... Enfim, enfim. Depois você vai descobrir, vai ficando mais velho, vai criando mais juízo. Eu procurei aqui em Brasil fazer a polisonografia, fui procurar o médico. Eu quero passar isso para você, porque é muito importante. Eu digo para você, por favor, durma o suficiente. Sem culpa, não corte as horas de sono. Você vai pagar um preço. Olha, sua irmã mais velha, que está falando com você, viu? Cuidado. Durma. Você é jovem, pensa que tem eternidade. Não, seu corpo vai cobrar lá na frente os estragos de hoje. Então, esse médico, especialista em sono, professor de universidade, me disseram que é o segundo melhor do Brasil. Ele me deu a aula, depois de fazer a polisonografia, disse, tem dois problemas. Um fácil, outro difícil. Aí, foi fazer, claro, como todo médico, quer saber a nossa vida toda, o que foi, como foi, como foi a sua existência. Você pensa que o que aconteceu com você há décadas não tem mais influência sobre você hoje. Aí, eu falei da minha experiência de África e tudo, e ele disse, o cérebro está programado para duas coisas, só duas coisas. Descanso e alerta. Descanso e alerta. Ele assimila. Então, vamos dizer, o quarto foi feito para dormir. Mas, se você transforma o quarto em seu meio de trabalho, seu cérebro registra é que aquele é lugar de trabalho. Então, ele fica no estado de quê? Alerta. Então, você leva o trabalho para a cama, você vai estudar na cama, você vai trabalhar na cama. Então, ele não importa o que ocorreu na sua vida há anos. Ele registrou. Então, o que ocorreu no meu Ministério do Brasil, quando eu voltei para o Brasil? Qual era o meu Ministério? cada semana no lugar. Não tem hora para dormir, porque tem voos, tem tudo, tem pregação, e o povo não tem horário, não pensa no corpo. É uma coisa horrível que os nossos pregadores têm, é não pensar no corpo das pessoas. Não tem hora para acabar o culto, não tem hora para acabar a reunião, não tem hora para comer, está tudo errado. O preço. Por quê? Porque os nossos seminários não estavam só treinando o intelecto. Entendeu? E onde é que você fica? Qual é o seu escritório? É a cama de um hotel ou de uma casa onde você está hospedado? Ok, se você vai ter sono, eu disse assim, isso aqui é difícil, você vai ter que mudar o cérebro. Você vai ter que educar o seu cérebro, que quando deitar é para dormir. para ter que fazer terapia. Ah, você não tem perfil para apneia, mas você tem apneia. Isso é muito simples, isso é só um CEPAP. Agora a outra, aí me recomendou alguém, que ele ajudou no mestrado. E depois eu fui, fui investigar, fui estudar, peguei aplicativo dos Estados Unidos, comprei um livro do APHD, que ela criou um manual, estudei profundamente essa questão do sono e a importância de você ter uma higiene de sono. Quarto é para dormir. Então não leve luz, não leve celular, não leve nada, cuidado com a luz, inclusive o meu quarto tem a luz vermelha. E outra, tem trabalho para fazer, já escreva e deixa de lado. Vai entrar no quarto, tudo que tem para fazer tem que ficar de lado, você não leva nada para a cama, não pode pisar em nada. Vai aprender a relaxar, relaxar, relaxamento, respiração profunda. Eu passei por tudo isso. Quando eu estou ensinando, não é porque eu estudei, é porque eu vivi. Eu vivi a experiência. Tem que mudar, é a higiene do sono. Vai ter que, mesma hora de deitar, mesma hora de levantar. Não vou contar tudo aqui não, porque seria longo aqui, mais história, mas para dizer que sim, Deus nos mandou descansar. 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 Aquietar. Deus manda aquietar. Sossego. Paz. As águas tranquilas. Eu te levarei as águas tranquilas. Dormi. Acordei. Sim. Descanso e sono. E você tem que ver quantas horas o seu corpo precisa para você se sentir bem. Como é que você seia? Às 11 horas da manhã, você vai descobrir aí o seu relógio biológico. Como você se sente às 11 horas da manhã? Está com sono? Você não dormiu o suficiente. É um bom teste para você saber, mas o desligar, concentrar em Deus, respiração profunda. Quando eu estava, chegou um dia que eu disse lá para a psicóloga, eu estou me sentindo irresponsável. você já criou tanta culpa que agora você ir para o quarto e não pensar em nada, você se sente irresponsável. Mas, glória a Deus, eu consegui jogar tudo para fora. E é engraçado hoje, quando eu entro no meu quarto, eu começo a abrir a boca. porque o cérebro registrou e isso é lugar de descanso. E é claro, você tem todos os problemas, pós-menopausa, de insônia, que bem, você tem que lidar com o mundo de coisas, porque tem o fisiológico também, a gente tem que entender tudo isso, mas tem que vigiar. Precisamos dormir, precisamos descansar. embora eu não pare tanto assim, mas eu moro na frente de um parque. Eu sempre quis morar na frente de um parque. Caminhar na grama, caminhar na areia, contemplar a natureza e ir com a... que é uma das coisas aqui para ajudar em tudo isso, que é a atenção plena. A atenção plena. Você vai no parque, olhe para os pássaros, veja os pássaros, veja a cor das árvores, veja as flores, esteja vivenciando, sinta a brisa no seu rosto. Então, isso tudo nos ajuda a descansar. O corpo. Essa, eu diria, depois de décadas de experiência, que se há algo que nos faz bem espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, eu descanso. É muito importante. E o que você falou, é essencial. Isso eu explico muito para os pacientes. Falo muito sobre isso na comunidade, no ativo do seu DNA. Mas explico muito para os pacientes isso. Um dos primeiros sintomas do climatério, da menopausa, é essa insônia, falta de sono. Então, você dorme e acorda toda hora, né? Ou acorda lá pelas duas, três horas da manhã. Até a Angélica relatou isso esses dias. Então, é uma coisa muito comum. O nosso corpo, ele é o mesmo há dois mil, três mil anos atrás. Não é porque a gente inventou a luz elétrica, inventou o computador, inventou o celular, que o nosso corpo e os nossos hormônios mudaram. Eles não mudaram. Então, o nosso corpo, ele foi desenhado e a nossa química, a nossa própria química interna foi desenhada de forma que a gente tem um ciclo que a gente chama de ciclo circadiano. e o nosso corpo, ele funciona com o quê? Começa de manhã ao cortisol, né? Então, cinco, seis horas da manhã começa a produção de cortisol, que é o hormônio que vai deixar a gente alerta. E quando vai baixando, começando à noite, ele abaixa no final da tarde e à noite, o que vai acontecer? Começa a produção de melatonina e aí você vai ficando com soninho para dormir e aí tem a grande produção, realmente, a produção hormonal que realmente a gente precisa, que é de onze até duas, três horas da manhã, que é o GH, o hormônio do crescimento, mas não serve só para crescimento, é aumento da massa muscular. Ajuda também na recuperação de vários casos que a gente tem aí de mutação, né, da célula e de você até se recuperar de um câncer, né, fortalecer a sua imunidade, fortalecer o seu metabolismo, a memória. Então, tudo isso acontece enquanto a gente dorme. Só que se você inverteu o seu ritmo, que você aí resolveu tomar café de noite, porque aí você resolveu trabalhar a noite toda, né, e aí você resolveu ficar aí alerta, né, tô tomando venvança, tô trabalhando de noite, tô estudando de noite, aí eu vou dormir lá pelas duas horas da manhã ou meia-noite, vou dormir meia-noite. Se você vai dormir meia-noite, você vai entrar em sono REM uma hora da manhã, duas horas. Então, você acabou o pico de GH, acabou o pico de GH, não tem mais. Então, com o tempo, o que que vai acontecendo? Você vai se sentindo esgotado. E esses sintomas, eles começam, você começa a se sentir esgotado, mas isso começa a se manifestar também no físico. Você também vai ver que você vai começar a ficar com mais flacidez, né, mais cansado, com mais fadiga, né, sente massa muscular, começa a ter dor em tudo quanto é lugar. Então, os sintomas, a gente também vai vendo no físico. Nosso corpo, ele foi desenhado há dois, três mil anos atrás, não é porque a gente inventou a luz elétrica e resolveu inverter o dia e da noite, não tem jeito da gente inverter os nossos hormônios. Então, a gente precisa adequar o nosso estilo de vida ao que Deus realmente fez, né, e hoje eu estava dando uma aula sobre dopamina, que a gente fala dopamina, que é a dopamina cara, que é a dopamina natural, que ajuda na motivação, que ajuda muito, né, a dopamina e a serotonina também que vai ajudar a você sair desse estado de esgotamento, que é o que os remédios estimulam. Então, caminhada na natureza, né, caminhar na grama, de preferência, se você tiver uma grama aí para você caminhar, ver a luz do sol, pelo menos 10 a 15 minutos, isso é importante, ver a luz do sol, né, tomar bastante água, às vezes você acha aí, tá cheio de dor de cabeça, cheio de dor em tudo quanto é lugar, cansado, e é desidratação, você não tá tomando água, né, principalmente agora no inverno e na seca, você tomou um, dois copos de água, ai, toma muita água, toma um, dois copos, no máximo três, ah, não gosto de tomar água, você não gosta, mas seu corpo gosta, seu corpo gosta e seu cérebro é feito de 90% de água, então, se você não tomar água, você vai se sentir cansado e vai ficar com dor de cabeça, então, a gente aprende que nós precisamos executar várias coisas que a gente não, aparentemente não gosta, mas que são realmente importantes para que a gente tenha essa ressauração, né, do nosso corpo, nossa mente e do nosso espírito. É verdade, é verdade, temos às vezes que aprender a dizer não e reconhecer os nossos limites, é como a metáfora da planta, né, a metáfora da planta, para que ela cresça, você tem que plantar, mas é todo um processo, né, nossa jornada precisa de cuidado, assim como a planta precisa de cuidado, nossa jornada precisa de cuidado, nossa saúde emocional, nossa saúde mental, física, ela precisa ser cultivada, há um pensamento que diz assim, se não plantar, não nasce, se não regar, não cresce, se não amar, morre. Então, nós temos que pensar que nós vamos plantar em nossa vida esses hábitos saudáveis, mas lembrar, não é porque eu fiz uma vez, ah, porque eu fiz uma caminhada no parque um dia na semana, porque eu fiz uma oração há um mês atrás, porque eu comi algo saudável no mês passado, não, é quando você cultiva e depois vai colher os frutos de toda essa sua disciplina de criar hábitos saudáveis para a proteção do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, porque ninguém fica exausto do dia para a noite, ninguém fica esgotado do dia para a noite, é o acúmulo, é algo cumulativo dessa negligência com os princípios da saúde que Deus deixou para nós, o sono, a alimentação, o exercício, a resiliência, a temperança, a paz, a confiança em Deus, tudo isso faz parte de uma vida saudável em todos os aspectos da nossa existência, espírito, alma e corpo. Eu estava, eu atendi uma paciente essa semana que saiu de uma crise de pânico, ela ia para o hospital toda semana, é uma jovem, é bem jovem, já tomava medicamento e ela ia toda semana para o hospital com essa crise de pânico e com esses sinais de esgotamento, já não conseguia fazer mais atividades, inclusive no estudo, em relação ao estudo, ao desenvolvimento dela profissional, já não conseguia, já estava chegando mesmo nesse ponto de esgotamento. Bom, a gente fez esse ajuste espiritual, mental e físico, então incluindo realmente essas partes da disciplina espiritual todo dia, né? Nessa parte da oração, a disciplina espiritual todo dia, que é muito importante a parte física, voltar a fazer atividade física, se alimentar corretamente, fiz uma suplementação de vitaminas que estava com muita deficiência de várias coisas, B12, ferro, D, várias deficiências, ela também tinha uma doença hormonal, uma deficiência hormonal que eu tive que corrigir, essa deficiência hormonal, corrigimos tudo, ela voltou, parece que desabrochou, uma flor desabrochou, então voltou a fazer todas as atividades, voltou realmente a ser a menina que ela era, deixou de ir ao hospital, foi diminuindo todos os medicamentos, mas aí começa assim, Porque aí também o inimigo começa assim, ah, hoje você não precisa ir nessa atividade física, né? Hoje você pode se alimentar mal, hoje você não precisa ir, hoje você não precisa orar, então começou assim, né? Lentamente, de um em um, no final ela já estava deixando de fazer todas as coisas, o que que precisou? Precisou realmente aumentar a medicação e daqui a pouco já começou os sintomas novamente, já começando de novo com aquela crise de pânico, o que que quer dizer isso? Quer dizer que o que a gente precisa fazer, a gente precisa fazer todo dia, né? Todo dia, não tem jeito, as pessoas às vezes falam, ah, eu quero um corpo magro, ah, eu quero uma pele bonita, ah, eu quero estar me sentindo bem, com energia, ah, eu quero ser espiritualmente forte, vai precisar ter consistência, vai precisar fazer todo dia, não adianta você querer ir na academia três horas e ficar um mês sem ir, não adianta você querer orar um dia inteiro na igreja, domingo o dia inteiro e ficar a semana inteira sem orar. Pode pensar, por exemplo, você come hoje, ah, hoje eu vou comer pelo mês, então eu vou comer hoje como um bocado, tudo que eu aguentar e passo o resto do mês sem comer, você vai morrer, né? Assim, todas as coisas. É interessante, porque vamos listar, apenas listar aqui, colocamos uma listinha para lhe ajudar que ela tanto serve para curar como para prevenir. Primeiro, reduzir os estressores em casa e no trabalho. Você tem que trabalhar isso. Quais são os gatilhos que lhe levam ao estresse? No trabalho e em casa. Remova o que for possível remover. Segundo, envolver-se em atividades agradáveis, do que você gosta. Envolva-se sem culpa. É de caminhar, é de colecionar alguma coisa, é de brincar com os animais, com os cachorrinhos. O quê? Terceiro, reservar um tempo para si mesmo. Nós precisamos de cuidado pessoal. Reserve um tempo para você. Sobretudo, você que está numa profissão ou é um dono de casa que tem que cuidar do marido, dos filhos, ou está envolvido com pessoas, atendimento. lembre-se de você, porque se você não cuida de si, vai perder as reservas para cuidar dos outros. Seguir uma dieta saudável. Isso aí é muito importante o que você falou. Isso aí, eu estou numa fase, tenho três clínicas e aí a gente está em expansão e está também num processo de uma franquia. Então, tenho dez reuniões por semana fora atendimento em todos os lugares, tem muita coisa. E aí, resolveram começar a marcar as reuniões no meu horário de atividade física, que era o meu único horário de devocional e atividade física. Começaram a fazer isso, deixei um dia. No segundo dia, eu já falei, olha, este horário, não, este horário sou eu. Por quê? Porque a gente percebe com o tempo, se a gente não está bem, a gente primeiro precisa fazer as coisas para a gente. Se a gente não está bem, e a gente precisa estar bem, espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Então, se a gente não cuida da gente, a gente não consegue cuidar de mais nada. Então, inclusive, em uma das reuniões, eu falei, ah, vocês querem fazer nesse horário? Não tem problema não, eu vou estar na esteira, tá? Já vou ter feito meu devocional, mas vou estar na esteira. Nós temos, nós temos. Somos nós que impomos os limites, porque às vezes as pessoas não entendem. mas você tem que pensar que não pode agradar todo mundo. É uma das coisas que nós precisamos de cura. Eu precisei de cura profunda. A gente nunca pode dizer que está totalmente, porque de vez em quando a gente se surpreende com algumas coisas. Mas, por exemplo, você tem que parar para dormir bem. Eu hoje tive que ir por uma regra. Ah, vem pregar aqui. Eu digo, não prego à noite. Por que você não prega à noite? Porque, para mim, eu tive que aprender a duras penas que eu preciso dormir. E o que ocorre? Se você teve, e eu contei a experiência aqui, se você educou o seu cérebro que esta é a hora de deitar e esta é a hora de levantar, o que vai ocorrer? Se você for tarde, mas você vai acordar à mesma hora, você não dormiu o suficiente, você não funciona no dia seguinte. Você vai perder o dia. Aí as pessoas dizem, não, é pregar uma hora do lugar tal. Ok, pregar uma hora? Tem que fazer mala, tem que viajar, tem que chegar ali. Aí, primeiro, tem um ambiente, aí, geralmente, as conferências vão dar a palavra ao pregador na hora de estar todo mundo na cama. Aí você é o pregador, tem que sair, o povo ainda quer atendimento depois, você vai chegar no hotel de madrugada. Como vai ser o seu dia seguinte? Não funciona. Está correto? Esse é o meu limite. Eu cheguei aqui e agora eu tenho esse limite, pronto. Quer que eu pregue na sua igreja? Quer que eu fale na conferência? Então, tem que ser durante o dia. A noite é para descansar. Por quê? Porque eu vivo numa fase da minha existência. Eu fiz 77 anos. Então, eu tinha um professor que dizia que velho, cheio de ética, de coisinhas, é burrice, né? E tive uma professora do mestrado que diz que aos 60 você se pergunta o que é que isso importa daqui a 10 anos. Então, você chega a uma fase da vida em que você sabe quais são os seus limites. Então, isso é muito importante. Não abrir mão, reservar tempo para si. Seguir uma dieta saudável, como você fala muito disso. exercitar-se regularmente, acabou de falar, limitar o álcool, quem bebe alguma coisa. Dormir o suficiente. Manter um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Equilíbrio. Nem sempre é fácil. Conectar-se com amigos, familiares, outras pessoas. Manter uma mentalidade positiva. Praticar a atenção plena, a meditação. e procurar ajuda profissional quando é necessário. E lembrar-se dos remédios dos quais falamos aqui. Ingestão de água, dois litros pelo menos, respiração de ar profundo, exposição à luz solar, prática de exercício físico, repouso, temperança, confiar em Deus. Tudo isso faz parte de uma disciplina tanto para curar como prevenir a exaustão física, emocional e espiritual. É maravilhoso isso. Então, a gente queria deixar essa mensagem para vocês nesse podcast de hoje. Nós vamos continuar essa série e vamos aí finalizar com o versículo Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas e eu vos darei descanso. Esse é um dos versículos que nós propomos para vocês no desafio de 30 dias de leitura desses versículos para quem está se sentindo esgotado mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Se você quer esse e-book, você coloca aqui embaixo, escreve aí, manda para a gente pelo direct ou escreve aqui nos comentários. Eu quero que a nossa equipe enviará para você esse e-book das meditações para você meditar durante esses 30 dias e realmente reverter esse quadro. Então, se você conhece alguém que está passando por um período de depressão, ansiedade, crise de pânico ou está esgotado emocionalmente, não esquece de compartilhar esse episódio também e se inscrever no canal e nós te esperamos no nosso próximo episódio. Se você quer ter uma experiência singular, acesse lá balnicemilhomens.com.br barra Israel e acenda a Jerusalém conosco numa viagem de aprendizado numa experiência imperdível. e aí a Jerusalém